E aí, mano, sabe onde eu tô? Tô em Hollywood, mano, vim gravar aqui uma participação especial no filme Velozes e Furiosos, a sequência, mano, é aqui, ó, pode evitar todo mundo aqui, ó, vou filmar amanhã no Mocô aqui, ó, Jean-Claude Van Diesel tá sentado ali, ó, Roberto Carlos, toda celebridade aqui, né, mano, todo mundo reunido aqui, ó, inclusive o que vai fazer a trilha é o X-Rose, mano, já vou mostrar ele ali, ó, ele aqui, Miguel aqui. Vai ter uns invejoso falando assim, é, você tá aí no Gerunda e Itapevia, que Gerunda é sua bunda, mano, isso aqui é Velozes e Furiosos, isso aqui é Hollywood, isso aqui é Las Vegas, isso aqui é outra categoria, inclusive eu quero aproveitar esse clima londrino aqui, fazer uma Translations with Cancers, que é a nossa tradução com canções, né, mano, inclusive desse cara aqui, ó, X-Rose, que me permitiu, né, fazer essa homenagem a ele de um clássico, que diz mais ou menos assim. Diz o que? Tipo, vai no açúcar, mas vai devagar. Where a world together finds, que aí a gente consegue, tipo, emagrecer junto, tá ligado? Tipo, juntos ficaremos finos. All we need is just little patience. Ou seja, pra emagrecer nós precisamos de paciência, tipo a história de um casal que precisa de paciência pra emagrecer junto. Essa é a grande mensagem do filme aqui, a grande mensagem da sequência. Vai ser o Veloz e Furioso, nove e meio, porque tem nove homens e um upa-lumpa, né, que tá escondido ali, ó, já já ele vai sair aqui, ó. Olha lá, participação do upa-lumpa, mano, os caras misturam tudo aqui, né, Hollywood faz o que quer, né, mano, aqui, ó. Só que o seu carro não vai ser esse aqui não, viu? Seu carro vai ser esse aqui, ó. Já reservamos aqui pra você, a produção já foi aqui, ó. Esse aqui vai ser o carro dele aqui, ó, olha lá. Alegria dele. Olha a educação, upa-lumpa, inclusive esse carro aqui, ó, se você quiser levar pra tua festa, ele funciona, viu? Ele sai daqui, o Roberto Carlos aqui, ó, está de costa aqui, ele pessoalmente pega o carro e leva até a sua festa, até a sua... seu evento. É, nem funciona esse carro, só funciona o pisca, seu cu que pisca, funciona assim, funciona tudo, dá partida, anda, faz tudo isso aqui. Vai entrar aqui agora, vai esperar. É nóis. Vai entrar aqui agora, vai entrar aqui, ó, 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 vai entrar aqui 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 ó